Olá, meus amores! Estou aqui de volta com o meu canal Coisas de Zilu e hoje com uma convidada muito especial, Daniela Muzi, que é casada com Daniel, mãe de Laura, sua filha Laura e Levi, que Levi inclusive está ali com a vovó dele no braço dela para essa mulher estar aqui hoje fazendo essa receitinha maravilhosa e fácil de fazer. Prazer em ter você comigo aqui hoje na minha casa. O prazer é todo meu, Zilu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e a gente vai falar hoje de uma receitinha muito fácil. Isso, que agrada todo mundo. Qual é o nome dessa receita? É um patezinho para você receber as suas visitas, um pate de cebola caramelizada com bacon. Ai, que delícia! Já estou pensando nesses patezinhos. Bem simples, mas bem gostosa. Ai, que bom! Mas antes de contar, de mostrar, não de contar, de mostrar essa receitinha aqui, que é fácil, gente, Eu vou falar um pouco da história da Daniela, uma mulher vencedora, uma mulher que superou várias coisas e ela tem uma história de vida muito bonita, muito bonita, que ela superou. E hoje ela está aqui nos Estados Unidos, vivendo aqui com o marido, dois filhos lindos e cozinhando para vocês do outro lado aí. Conta um pouco dessa história, como começou? A minha vida, ela é uma história de espera. Eu sou especialista em esperar. Isso é bom, nós somos, né? Exatamente. Vários processos. E eu sempre gostei muito de cozinhar, mas eu abri o Instagram mesmo por conta que... Qual foi? Você contou uma história para mim de que você namorou por oito anos. Isso, isso. Conta essa história, essa história linda. Eu fui noiva, né? Eu namorei durante muito tempo, fui noiva e faltando pouco tempo para o casamento. Um mês, né? É, um mês. Ele me ligou, né? E falou que eu não estava pronto. Italiano, morando na Itália. Isso. E aí eu falei, se você não ficou pronto em oito anos, você não vai ficar pronto em mais um, porque ele queria adiar o casamento em mais um ano. Nossa. E aí eu falei, se não vai ficar pronto em mais um. E terminei. E aí, a partir daí, é... Acho que é aí que você foi forte, porque você teve, depois de oito anos, você teve a coragem, né? Isso. De pôr um ponto final de vez na história. Exatamente. E aí, passei por um processo bem delicado. Um deserto, né? Porque eu tinha acabado de terminar a faculdade. Não estava mais namorando, um namoro de oito anos. Assim, a minha vida meio que... Naquele momento, deu uma paralisada. E eu tive... Quase entrei em depressão. Passei por um deserto muito grande. E aí, finalmente, fiquei, né? Fiquei uns seis anos. Seis anos? Seis anos. Esperando, né? O meu escolhido. E, na verdade, eu fui escolhida, né? Você foi escolhida por ele, né? Eu conheci o meu marido, né? E a gente namorou por pouco tempo. Foi muito rápido. Depois desse todo esse tempo de espera... Você é de BH, né? Sou de Brasília. De Brasília, aliás. Quem é de BH? Falou, não, acho que não é você, não. Não, não. E você é de Brasília, você conheceu ele em Brasília também? Em Brasília. Ele me encontrou no Twitter. Olha que legal. Ele passeando, ele estava lá na rua. As redes sociais são importantes nessa hora, viu, gente? Ele passeando na rua, estava lá no Twitter e viu a minha fotinha, porque a gente tem amigos em comuns. E aí o Twitter sugere. Quando você tem amigos em comuns, o Twitter sugere amigos, né? E aí eu apareci como amiga sugerida pra ele. E ele olhou a foto, gostou. E falou, Deus, eu quero casar com essa menina. E aí ele foi até onde eu estava, né? Procurou saber quem eu era. Foi até minha igreja, através de amigos em comum. E a gente se conheceu. Demorou ainda um tempo pra gente começar a namorar. Mas quando começamos a namorar, foi muito rápido. E aí eu me empolguei, né? Estava, depois de muito tempo solteira, sempre sonhei em casar, sempre sonhei em ter minha família. Daniele, você vai contar toda a sua história, mas vamos começar essa receitinha, porque eu tenho certeza que vocês daí estão ansiosas e aguardando o começo dessa receita, né? Então vamos lá. Vamos começar. Fala da receita, vamos começar? A gente vai bater no papo, porque eu também tô curiosa com essa receita. Tá bom. É uma receita bem simples. É um patê de, como eu falei, cebola caramelizada com bacon. Bem rápida. A única coisa demorada é caramelizar a cebola, que é mais, assim, prático, né? Só colocar na panela, deixar ali no fogo baixo e mexer de vez em quando. Depois, colocar tudo no processador e bater. Mexer, pronto. É só servir. Daniele, vamos falar dos ingredientes e a quantidade de cada um deles? Vamos, sim. A gente tá usando aqui uma cebola média, meia lua ou picada, não importa o jeito, porque nós vamos caramelizar e bater depois. Umas seis fatias de bacon. Cortadinha, porque ela vai ser fritinha, né? Isso. 226 gramas de cream cheese, um tabletinho. Um tablet, ou pode ser 200 gramas, ou 250, depende do que gosto da pessoa, né? Isso, isso. Queijo parmesão, umas três colheres de queijo parmesão. Cebolinha, daquela mais fininha. É encontrado como cebolinha ou cibulete. Cibulete. Temperos a gosto, cebola em flocos, sal, pimenta. Aqui vai creme de leite, ou quatro? Umas três colheres de creme de leite fresco. Ah, tá. Na verdade, isso aqui também é a olho, a gosto, porque se você gostar de um pâté mais firme, você coloca menos. Se você gostar de um pâté mais molinho, você coloca mais. Ah, tá. Aqui a textura vai ser dosada pelo creme de leite. O que é isso aqui? Isso aqui é uma cebola em flocos, pra acentuar o sabor da cebola. Entendi. Mas é opcional também. É opcional, né? Isso. Azeite pra dourar a cebola. O sal, né, também. Que é pouquinho sal, só aquele a gosto, que é aquele pouquinho só pra temperar mesmo. Bater tudo. Depois de tudo pronto, fritar o bacon, caramelizar a cebola, bater no triturador. De preferência, um mixer, né? Porque o liquidificador não vai bater, porque senão vai ficar muito líquido. Você vai precisar colocar muito creme de leite e vai ficar muito líquido. Então, ou na mão mesmo, amassar tudo, ou no trituradorzinho. Tá. O que é que você vai fazer primeiro? Nós vamos começar fritando o bacon. Então, vamos lá. Só dar uma refogada. Um bacon com um pouquinho de azeite. Isso. Um fiozinho de azeite. Ou o óleo. Gente, eu adoro dar pitaco nas receitas aqui das minhas convidadas. Até porque eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Mas eu já perguntei tudo um pouquinho antes e fico aqui dando meus pitacoinhos, ajudando ela. É bom dar pitaco, porque em casa também a dona de casa vai fazer de acordo com o que ela está acostumada. Exato. Com os ingredientes, do jeito dela, né? Exato. Vamos lá. Agora, agora sim. Agora eu quero saber como foi que começou a ideia de fazer um canal no Instagram, onde as pessoas aprendem a cozinhar com você. Isso. Então, como eu estava falando, né, eu conheci o meu atual marido e aí depois de muito tempo de espera, que eu estava quase seis anos, solteira, o conheci, namoramos, noivamos e aí eu estava feliz, empolgada para o meu casamento, né? Lógico. Aí abri esse Instagram como uma pasta... Não teve medinho assim de ser largada de novo? Quase voltar? Não, porque assim, eu sou... no meu ex-relacionamento, depois que eu terminei, o coração fechou. Fechou totalmente. Então, assim, eu fiquei muito tempo... eu estava me sentindo um pouco invisível, porque eu nem eu, né, não me interessava por ninguém, nem não tinha ninguém. E aí depois que eu conheci... Não estava aberta para a dona. Não estava aberta, é. Depois que eu conheci o meu atual marido, eu desabrochei. Então, eu sabia que aqui... E vocês são da mesma igreja, tem muito aquela cor da fé, né? Eu confio muito em Deus, exatamente. Eu sei que foi no tempo certo, né? Eu senti que foi um livramento no outro e... porque Deus escreve nessa história, né? Claro, com certeza. Então, assim, tem um propósito para tudo. E aí, quando eu encontrei o meu atual marido, eu desabrochei, né? Eu senti que era o tempo de Deus mesmo na minha vida. E que ele era a pessoa certa para estar com você. Exatamente, porque foi tudo muito rápido, né? E aí, eu estava muito feliz, né? Estava em paz, porque a paz, muitas vezes, é a resposta de Deus na nossa vida, né? Então, não precisa ninguém falar nada. Você sente paz. Então, eu estava sentindo paz. Abri esse canal e comecei a postar inspirações para o meu casamento. Não era nem pensando em ter um Instagram, em crescer, não. Era só mesmo com uma pastinha de inspiração. Fui postando uma receita, um devocional, e foi crescendo, crescendo, até que chegou até hoje. É que você achou o caminho daquilo que as pessoas estavam buscando e querendo essa inspiração ver em você, né? Exatamente. Foi um processo que eu vivi e ali eu estava pronta para contar a minha história. Não foi nesse intuito, mas eu fui levada para essa direção. E essa coisa de colocar a esposa virtuosa foi uma inspiração antes do casamento ou depois? Foi antes, porque eu quero ser. E você é, né? Eu tento ser. É um caminho a percorrer, né? Porque, assim, perfeita, ninguém vai ser. Não, mas não existe. Perfeição dentro do casamento, não existe dentro de nada, nem como mãe, nem como esposa. A gente faz o melhor, né? Então, assim, eu busco. Foi baseado na esposa virtuosa, na mulher virtuosa da Bíblia, Provérbios 31. E aí eu quero me inspirar. Eu sempre me inspirei nela, né? Então, eu quero fazer o melhor, como esposa, como mãe. Gente, eu estou escutando um barulhinho assim, ó. Tica ali, do bacon. Vamos lá ver o que está acontecendo? Olha, olha, gente, já começou a funcionar o negócio aqui, tá ficando bom, hein? Acho que vamos diminuir um pouquinho. Vamos diminuir esse fogo aqui, até que funcionou. E foi rápido. Foi. Olha o cheirinho. Pena que vocês daí não podem sentir esse cheirinho, tá? Eita. É porque, assim, a cebola... Eu sou mentira a fazer receitas também, mas é uma coisa que eu não sei fazer, é isso. É porque o segredo... Vai azeite, vai nada aí? Não vai. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho. Mas como a gente já usou um pouquinho da gordura do bacon, a cebola contém muito açúcar. Você tampa ela para fazer ou deixa assim? Não precisa, não. Então, como ela contém muito açúcar, em fogo baixo, ela vai liberar o açúcar dela. E aí vai caramelizar. As pessoas colocam açúcar no frango, né? Para dourar o frango. Então, assim, o açúcar aqui vai ser liberado e vai caramelizar. E vai dar aquela cozinha. Vamos deixar aqui. Agora, deixar aqui e de vez em quando a gente mexe. Gente, vou deixar aqui e de vez em quando a gente mexe. É porque eu quero te fazer outra pergunta aqui. Cebola pronta. Agora sim. Agora essa receitinha vai sair. Eu posso colocar aqui mesmo? Pode, pode. Aqui não tem problema. Tá douradinha. Agora tem que deixar ela esfriar ou você bate ela assim, quente? Deixa um pouquinho esfriar para não derreter muito o queijo. Ou para bater melhor também aqui. Aqui está a cebola, aqui está o bacon prontinho. Agora está tudo aqui para a gente fazer o cremezinho. Isso. Vou te fazer uma perguntinha aqui. Enquanto o negócio esfria ali, eu queria saber... Vamos lá. Quais são os seus planos para o futuro? Você pretende continuar com esse canal do Instagram? Está incentivando as mulheradas aí, dando o seu auto ajuda aí para essa mulherada aí na cozinha, na vida, em tudo? Como que é? Agora, com dois filhos, eu também tive uma longa espera em relação a filhos. Eu cheguei aqui... Com a sensação, você teve dois, um atrás do outro. Um atrás do outro. E agora os meus planos são cuidados. Os meus planos são cuidados dos meus filhos. Continuar cuidando da minha casa, do meu esposo. E continuar também com o Instagram, porque na verdade... Qual que é o seu Instagram mesmo? É esposa virtuosa. É esposa virtuosa, gente. Olha isso. Você é uma pessoa que eu acho que você ouviu lá nas suas redes sociais. Você inspira muitas mulheres sobre a autoestima, sobre como as pessoas podem ser tudo. Se é esposa, se é mãe... Na verdade, eu sou uma esposa moderna à moda antiga. Exatamente. Uma pessoa moderna, mas estou ali cuidando da minha casa, dos meus filhos, cozinhando, fazendo o que eu goste. E com prazer, porque você gosta, né? Exatamente. Porque a mulher, às vezes, ela fazendo isso, ela sentou cuidando de filhos, sentou na de casa, fazendo aquela comida e ela se acha desvalorizada. E não é. Não é, gente. É opção. É uma missão. É a missão que Deus me deu. É uma missão que a gente gosta, né? Estou criando os meus filhos, cuidando do meu marido e da minha casa. Estou fazendo do ordinário e extraordinário. Extraordinário. Exatamente. E como fica aí? Você me falou que teu marido é da mesma igreja que você. Você é evangélico. Como que é essa parte da fé, da religião? Como que você está criando teus filhos nessa situação? Nós criamos na Bíblia e estamos criando os nossos filhos de acordo com a palavra, né? De acordo com os ensinamentos da Bíblia, da nossa fé. E quando eles são tão pequenininhos, você leva eles pra igreja mesmo assim? Sim, sim. Porque aqui nos Estados Unidos é assim, né? Onde a gente vai, te leva a criança. É, porque a Bíblia fala, né? A gente não tem essa coisa aqui de ter uma babá, ter uma pessoa em casa cuidando. Não, aqui vai junto. E a Bíblia fala, né? Ensina os seus filhos no caminho, as crianças no caminho, pra que elas nunca desviem. Então, assim, é desde pequenininho, criando, né? Na igreja, pra eles aprenderem desde pequenininho. Quando forem mais velhos, vão escolher. Mas a nossa parte tá sendo feita. Essa parte da religião, você já foi criada dentro da igreja evangélica? É desde criança ou você adquiriu isso depois de um tempo? Você procurou esse caminho? Não, eu nasci num berço, num lar cristão. Eu também. E tive oportunidade, né? Assim, a gente chega uma hora na vida que a gente tem a escolha, né? A oportunidade de escolha. Exatamente, chama de adolescência, né? Que você tá ali buscando vários caminhos, várias escolhas. Mas a semente tá aqui plantada, sempre esteve plantada. Então, assim, a gente... Eu não sei viver sem Deus, eu não sei viver sem... Não, nós não podemos viver sem Deus, né? Com Deus já é difícil, sem Ele é impossível, né? Nossa, no mundo que a gente tá hoje... Então, assim, a semente tá aqui, a raiz tá aqui, né? Assim, tá enraizada. Então, viver... Eu não consigo viver em outro lugar. Tá. Vamos dar um damento na nossa receitinha? Gente, olha, a cebola já tá... Acho que fria já, não tá? Isso. Agora... Aqui, eu só vou aqui acompanhar, passo a passo que ela vai fazer, gente. Agora é só bater. Deixa eu passar essa... Tá pra cá? Vou passar aqui. Como eu falei no início, é melhor ter um processadorzinho, ou a mão mesmo... Ela trouxe o processador dela, gente, mas eu tenho também, tá? Você podia precisar fazer não, porque eu tenho aqui, viu? Mas eu fiquei com medo, né? Vai que não... Vai que eu não... Não é todo mundo que tem... A gente tinha que ir lá na mão, porque quem não tem processador pode fazer na mão, não pode? Isso, mas não vai ficar cremoso, não vai ficar, como eu falo, trituradinho. E pode bater no liquidificador? Não pode, porque você vai ter que colocar muito líquido e vai virar um creme. Vai virar um mingau, né? É um mingau, porque o liquidificador é mais... Vai ser um pouco pesado. Então, gente, quem não tem processador, faz na mão mesmo, viu? Mesmo que dá mais trabalho, mas faça na mão, porque vai funcionar. Isso. Aí é só colocar tudo aqui. Vamos colocar o cream cheese. Olha isso! Que delícia! Se você não encontrar o cream cheese, pode fazer com ricota também. O importante é ter uma... O rejeição também dá certo ou não? Ah, vai ficar bem líquido. Vai, né? Então tem que ser uma coisa mais consistente, como o cream cheese, como... Ou a ricota, né? Ou a ricota, né? Ou um creme de ricota. Vai ficar mais light também, né? Com a ricota. Vai, né? A gente aqui não quer light, não. A gente quer delícia. É, só um pouquinho ali, né? Vai servir dos seus convidados. Uma entradinha. Exatamente. Aqui um pouquinho de bacon. A gente vai deixar um pouquinho pra finalizar. É, pra finalizar. Umas duas colheres de bacon, três colheres de bacon. A gente vai colocando. Desse precisador vai caber tudo isso aí? Vai. A gente bate um pouquinho. Obrigada. Cebolinha. Cebola caramelizada. É. Aí você deixa a cebola do seu ponto, no ponto que você desejar. Se quiser mais douradinha. É, não põe açúcar, gente. Não põe nada na cebola, até porque ela já tem muito açúcar e água. Então a própria água, o próprio açúcar dela vai criar, vai fazer com que ela fique dessa cor e doce. Agora é só bater, né? Isso, isso. Mas produção, antes que ela comece a fazer esse barulhinho aqui do processador, coloca uma musiquinha aí, por favor. Eu bati um pouquinho, agora eu vou colocar o creme de leite. Que é aquelas três colheres que você falou, né? Então vamos começar com três colheres, né? Porque assim, a gente vai ver na espessura. Porque ele tem que ficar bem consistente, né? É cremoso, né? É cremosinho. Então vamos colocar aqui uma, duas, três. Mexer aqui só pra dar uma ajudinha. Bater de novo, mais musiquinha aí, produção. Vamos lá. É paciência, né? Porque aos poucos você vai fazer um pouquinho. É, se fosse um triturador maior, né? Um processador maior ficaria mais fácil. A gente já tá aqui, já tá meio caminho andado aqui, ó. Já tá só terminar, só mexer um pouquinho aqui pra pegar o... Ó, já tá com cara de patê, gente. Mas tem mais coisa pra ser colocado ali, hein? Mas tem mais coisa pra ser colocado ali, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Colocar um pouquinho do queijo parmesão. Esse queijo você coloca todo? Umas duas colheres também. Você vai enfeitar um pouquinho de queijo também ou não? Você põe por cima, né? É, aí fica... Se quiser colocar o parmesão, o bacon... A cebola... Eu vou colocar um pouquinho de sal. Cuidado com sal, porque o queijo já tem sal, o cream cheese também já tem sal, um pouquinho de pimenta. Tem que ser muito pouquinho, né? E eu tô colocando também um pouquinho de cebola em flocos. Se você não encontrar cebola em flocos, pode ser a cebola em pó ou aquele creme de cebola. Sim. Só um pouquinho mesmo, só pra ser... Porque essa cebola em flocos, na verdade, ela é uma cebola desidratada. Desidratada, isso. É só pra acentuar o sabor. E tudo... O importante é você ir provando, de acordo com o seu gosto. Se gostar mais salgadinho, coloca mais sal. Se gostar com mais gosto de bacon, coloca mais bacon. Olha isso aí. Não, sobra. Agora é só... Agora a gente colocou o que tá em cima, vamos colocar embaixo aqui e vai bater embaixo. É verdade. Porque tá ficando mais consistente, então... É, é. Acaba sendo um pouquinho mais complicado bater. Até porque não pode bater muito que vira água, gente. É tudo na medida certa. Agora vai. Vamos lá, mais uma vezinha. A receita é quase pronta, gente. Faltam alguns detalhes aqui, né? É, só os detalhes finais aqui. Mas antes disso, me responde uma coisa. Você é uma mulher forte, inspiradora, que você inspira muitas mulheres aí. Sua autoestima é muito grande. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como falar com essas mulheres que estão esperando ter um casamento feliz e duradouro? Pra mim, o diálogo é o essencial. E também entender a linguagem de amor do seu parceiro, da sua parceira. Entender a forma que ele gosta de ser amado. Porque a gente te ama do jeito... Não transformar ele. Fazer com que você... É, exatamente. A gente é buscar entender o que ele gosta. Buscar entender o que... Como ele gosta de ser amado. Porque cada um tem sua linguagem do amor. Tem um livro que fala sobre isso. As cinco linguagens do amor. E é muito importante. Porque, às vezes, você tá amando de uma forma que a pessoa não tá recebendo esse amor. Você não pode desistir da pessoa ser como você. Exatamente. Você tem que respeitar como ele é e ele entender você e você entender ele. E hoje tá muito em alto também essa questão do temperamento. Você entender o temperamento da pessoa. As pessoas estão casando sem entender o parceiro. E quando elas não entendem, elas preferem ter uma separação, se afastar. É mais fácil, né? Do que buscar o entendimento. Incompatibilidade, né? Incompatibilidade de temperamento. Então, assim, buscar entender. Eu sou uma pessoa totalmente sanguínea. Então, às vezes, eu peco pelo excesso de emoção. E ele peca pela falta. Ele é uma pessoa... Eles falam que o fleumático precisa fazer um esforço pra... Pra colocar pra fora, né? Porque eles são mais introvestidos. Então, assim, você entender no temperamento, você não vai esperar muito da pessoa. Ele é assim... Você já... É, você... No seu casamento, você entende exatamente qual é a personalidade do seu marido. Como ele entende a sua. Não espero muito. Porque, assim, colocar muita expectativa na pessoa, você acaba se frustrando. Porque muitas vezes ela não vai fazer aquilo que você tá esperando. Porque ele é assim. Então, entender a pessoa, entender a forma da pessoa ser amada, é o que acho que é a chave principal. A chave principal de tudo isso? Diálogo e entender. E fazer sempre um... E pegar pelo estômago. Pegar pelo estômago. Como a minha mãe dizia, isso é verdade. Eu fisguei o meu marido pelo estômago, né? Porque ele me encontrou no Twitter. E eu sempre fui de postar. Eu tinha um blog na época. Eu postava meus pratos, minhas comidas. E ele sempre tava falando. Quando é que eu vou ir? Quando é que eu vou experimentar esses pratos? Experimentar essa gostosura? Essa gostosura. Ele tava olhando a gostosura da mulher aqui. Olha essa mulher aqui. Mas aí eu consegui, né? Esse é o cuidado que eu tenho até hoje. E você fez essa comidinha pra ele? Sempre, sempre. Mas mesmo quando ele pediu, você foi e fez? Quando ele não pedia, quando ele pedia... Eu amo fazer isso. Então, o meu águo... Mas não se tornou obrigação. Isso tornou um cuidado e uma coisa que você gosta. É claro que o dia a dia, às vezes, pelo cansaço da maternidade, do dia a dia, fica um pouco assim. Ele é bom de cozinhar? Ele gosta de cozinhar. Ele sabe fazer. Ele sabe se virar. Fome, ele não passa. Tem dia que você não fala assim, hoje vai para as panelas, que é hoje o local. Não, mas ele... Tem dia que eu não quero fazer, tô cansada. E ele entende e faz também, né? A mãe dele cozinha muito bem. A família dele, família de cozinheiros, assim, maravilhosos. Então, ele aprendeu muita coisa e ele se vira. E sua mãe cozinha bem? Minha mãe ama comer o que eu faço. A gente ama comer comida da mãe, né? Não, mas a minha mãe, ela sabe fazer, mas ela não é muito de cozinhar, de gostar de fazer. Mas limpar uma casa, ela limpa como ninguém. Então, aqui ela me ajuda... Não é isso, não, gente. Ela trouxe a mãe dela para cá e não quer deixar a mãe dela embora mais. Porque a mãe dela é babado, né? Ela tá escutando o gritinho ali. É do baby dela, a coisa mais linda. Quatro meses, tá? A mãe também. Não, ela tá me ajudando muito, porque morar em outro país, sem rede de apoio... Nossa, aqui é gente que diga, né? Aqui não tem nada pra isso. É, tem muito valor. E tô já pensando na minha mãe indo embora, já fico desesperada. Já falo, mãe, quero ir contigo, porque, olha, é muito difícil. É melhor deixar ela aqui. É. Fica, mãe. Pra fazer o pai, fazer a família, tudo isso. Gente, o papo tá muito bom, mas vamos terminar essa nossa recente aqui. Vamos sim. Ó, já bati, né? Já usei o mixer ali. Agora é só decorar. Decorar. Eu gosto de colocar o bacon que tá ali fritinho. Tá bonito, gente. Não sei como é que tá o sabor, porque a gente não experimentou ainda. Olha, é bem... É muito gostoso, porque a cebola, quando ela é caramelizada, quando ela, né, tá mais refogada, ela perde aquela acidez dela, então fica mais adocicada. O bacon traz aquele sabor defumado. Lógico. Então, fica muito bom. Vou colocar aqui, ó, um bacon. Só pra dar uma... Fazer uma firulinha aqui. Ah, tem que ter, né? Porque a gente come pelos olhos, você sabia, né? Exatamente. E aqui tem a cebolinha, né? Que é aquela mais fininha, a cibulete. Essa cebolete aqui, ó, gente, ó. Essa cebolinha, ela fala cebolete, que é a cebolinha mini, ó. Fininha, isso. Fininha. Você cortou ela aqui, né? Eu cortei na diagonal. Ah! É assim, se você quiser, se eu pegar uma faca pra eu cortar aqui pra... Deixa eu pegar uma faca pra você. Vou mostrar como corta esse diagonal seu aí. É só colocar... Assim e cortar no sentido mais diagonal, assim, entendeu? Entendi. Aí ela fica... Ela fica bem bonitinha, né? Pra onde é que eu posso mostrar? Aqui? Fica bem... Fica... Não fica... Fica mais cortado na diagonal. Fica mais soltinha ou só mesmo pra dar um... É, mas pra dar um toquezinho, sabe? Sim. Aí aqui é a gosto. Aí agora a gente pode... Ou pode comer com torrada ou bolachinha de sal, como que é? Se você não tiver torradinha comprada... Eu tenho aqui, ó. É. Você pode fazer torrada em casa mesmo. Usar o pão amanhecido, colocar um azeitezinho, levar ao forno. Fazer uma torradinha. É. Ou colocar no sanduíche, no wrap, sabe? Ah, entendi. Ela é toda caprichosa, gente, ó. Detalhista, né? Olha que bonito, ó. Vou até tirar esse prato daqui pra ficar... Pra eu mostrar mais pra você. Perfeito aqui. E aí, pra servir, pra levar num evento, pra servir em casa, pros compradores, né? Pra visita. Você põe aqui quando você faz um jantar, você pode servir isso aqui com uma entrada, né? Exatamente. Eu gosto de deixar um pouco também na geladeira, porque bate a fome e você tem alguma coisa na geladeira pra passar no pão, num sanduíche. Ah, é verdade. Ele pode ir pra geladeira, né? É, fica lá, dura bem na geladeira, porque o cream cheese dura bem. Gente, a gente aqui tá gravando, mas ó, toda hora vocês veem o Bilu aí, né? Porque o Bilu, ele é assim, escandaloso. Ele faz parte do Silmarjo. Hoje, como eu não estou sentada e ele tá no meu colo, ele tá fazendo isso, entendeu? Ele tá fazendo teimosinha e tá latindo o tempo todo. Toda hora nós temos que parar essa gravação aqui por causa do Bilu. Mas agora a gente não vai parar não, tá? A gente vai continuar. Pronto. Olha essa apresentação. Aqui tá, aqui tá pronto. Deixa eu pegar uma colherzinha que eu quero provar esse patêzinho, né? Tá, deixa eu colocar isso aqui. O saborzinho dele. Gente, ó. É miniatura. Espero que você goste. Nossa, melhor do que eu imaginei. Gostoso, né? Delícia. Vou pôr isso aqui pra boca. Vou colocar uma outra. Gente, você não tem ideia. Feliz que tenha gostado. Dorei, adorei. Aí servi num lanche, num evento, numa reunião. E aí, meus amores, vocês gostaram da receitinha fácil, simples e rápida? Só que demorar, demorou um pouquinho, demoramos. Sabe por quê? Porque a gente bateu um papo legal. Falei com essa mulher maravilhosa, com essa esposa maravilhosa, que tem um Instagram, que eu quero conversar com ela pra ela falar sobre esse Instagram dela, sobre o que ela pretende pro futuro dela aqui em Orlando. Então, é isso. Daniela, muito obrigado. Adorei. Isso aqui vai ficar um prato que todas as vezes que eu receber meus convidados, eu vou fazer e vou levar de feliz. Vou te convidar também, tá? Óbvio. Obrigada. Eu vou comer o que você fez, você vai comer o que eu vou fazer. Estou ansiosa. Está? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Mas não se esqueçam de estar aqui no meu canal Codes Luz, se inscreverem, acionar o sininho pra receber notificações do próximo vídeo que vem coisas maravilhosas aí pra vocês. Vai ter muitas receitinhas. A gente vai falar de autoestima, de superação, diversas coisas. Vamos falar de viagem, vamos falar de negócios, nós vamos falar de muitas coisas. E eu vou estar fazendo minhas receitinhas também sozinha, tá? Aguardem aí e fiquem alerta aí, tá? E, Daniele, qual a mensagem que você daria pra essa mulherada que está aí de outro lado? Eu que agradeço. Eu agradeço muito pelo convite. Espero muito que você tenha gostado. Você também. Espero muito que vocês tenham gostado. É só vocês fazerem aí que eu tenho certeza que vocês vão amar isso aqui, tá? E se fizerem, me fala lá nas minhas redes sociais, esposa virtuosa. Vou ter o maior carinho em respondê-las. Vocês serão muito bem-vindas também. Muito obrigada, Zilu, mais uma vez. Sou sua fã. Gosto muito. Te acompanho no YouTube também. Ai, que legal. Te desejo toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe muito. O que você precisar, pode contar comigo aqui em Orlando. Estamos aqui, né? Uma amiga que eu encontrei hoje também, né? Você por mim. Eu acho que essa troca que a gente faz nessas gravações, em tudo que a gente faz, é conhecer pessoas maravilhosas. E essa troca de amizade. De conhecer pessoas, a gente está num país longe do nosso. E conhecer pessoas do nosso país é muito bom. É. Essa troca é muito boa. Mais do que unir pessoas, ele une propósito. Exatamente. Então, assim, não estou aqui por acaso, você não aparece na minha vida por acaso. Então, assim, que Deus, né? Uma pela outra e Deus nos abençoe muito. Amém. Que Deus seja louvado. E que Deus abençoe todos vocês aí também. Obrigada. Obrigada, pessoal. Olha aqui. Mais uma receitinha maravilhosa no canal Coisas de Zilu. Mas não se esqueçam de inscrever. De se inscreverem aqui. Deixar o seu comentário. Vocês podem mandar receitinha também, que a gente vai fazer. A gente vai estar respondendo vocês no e-mail, ali nas mensagens. Vai estar comunicando com vocês no dia a dia. Que é muito importante saber a opinião de vocês. Esse feedback de vocês é muito importante para que eu possa crescer dentro do meu canal, tá? E eu quero que vocês acionem o sininho para receber notificações do próximo vídeo que vem convidados muito especiais por aí, tá? Aguardem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, meus amores. Obrigada pela luz. Espero ser convidada mais vezes. E vai ser várias vezes. Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você também e sua família. Amém. Amém. Amém.